Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGame. Seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio, tá? Pessoal, é o seguinte, nós vamos começar aqui a nossa série de No Rest for the Wicked, né? Vamos fazer série gravadas e em estreia. Infelizmente, eu queria trazer live, mas eu não consegui, porque eu só uso um único PC, né? E pra fazer live usando o OBS, a gente testou. E o jogo fica a 10, 15 FPS. Não tô brincando, porque o OBS, né? Ele pesa muito. Então, eu resolvi fazer essa série gravada, porque gravada eu vou conseguir rodar ele no meu PC a 4K, lindo de bonito e sem problema nenhum, né? Não sei se vai dar bom na configuração máxima que eu coloquei aqui, mas a gente vai testando ao longo do gameplay. Então, vamos começar. Eu vou criar aqui o meu personagem. O personagem vai ser o... O Kalil mesmo. Vou personalizar ele. Rosto eu vou deixar o mesmo. Cabelo, mano. Vou deixar esse cabelinho aqui. Cabelo preto. Barba. Tem que ter uma barbinha. É esse aqui. Já era. Sem... Sem muita firula. Olho. Esse aqui. E já era. Esse vai ser o Kalil. Vou... Meu reino vai ser o reino... Eu vou criar um novo reino, vai. Reino de... Kalil. Sei lá. Sei lá. Quando eu era uma criança, Amgat me contou histórias. Terceiro. E... Essa é a peste. Tando os meus olhos... Tando os meninos. E... Eu perdoa. A- 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 que o mundo estava quase perdido em sua mente. E ela se pediu... que o Sarum nunca precisaria de voltar. Nós devemos voltar enquanto ainda podemos. É uma isla, não uma espécie. Isso é um maldito. Não há algum custo para trazer o tipo de eles para o mar. Beleza. Está aí o nosso personagem. Deixa eu só fechar a janela aqui, galera. Para não vazar áudio. Bom, é o nosso personagem. Vambora. Pessoal, então assim, só para comentar com vocês. O jogo está rodando lindo, tá? Olha lá em cima. Está instável ainda o FPS, mas completamente diferente do que vocês viram na live, né? Estamos usando a configuração máxima. Vocês podem ver aqui, ó. Está em 4K. Beleza. V-Sync. O jogo não tem DLSS nem FSR ainda. Aqui em gráficos está em qualidade máxima tudo. Então está no... Tudo do tudo. Vamos ver como é que ele vai responder o jogo, né? Durante o nosso gameplay. Você colocou os homens no edge, Sarah? Nós já traficamos em pessoas antes, mas... Bem... Eu não estaria desculpado por estar fora dessas waters, com você fora do meu navio. Eu fui pagado para lhe entregá-lo a Sacra em um pedaço. E eu vou. Eu vou chegar em suas quartas, e ficar de nosso caminho até a terra. O que vai deixar você ir debaixo, Dex? Troca para fazer isso de todo. Belez! Vamos lá. Cara, o jogo é muito bonito, mano. E esse lance de quebrar tudo no cenário deixa ainda mais louco, tá ligado? Ó. Carne mal cortada. Mano, vou sair quebrando tudo, porque ganha moeda, ganha os Paranauê, né? Galera, esse é o primeiro teste, tá? Em uma gravação nesse estilo que eu tô fazendo, usando o próprio aplicativo da NVIDIA. Se o áudio do game estiver muito baixo, fiquem tranquilos que eu não tenho como ver agora, mas depois, né? Nos próximos episódios, eu prometo deixar mais pareado com a minha voz, tá bom? Espera aí, ele me deu a comida ou não? Acho que me deu, sim. É um padre, tá bom, seu padre. Ok. Ok. Tá, agora começa a treta. Onde você veio? Calma. A minha estamina ali, ó. Pegamos um escudo. Agora sim, ó. Dá pra parar agora. E a parar faz toda a diferença, mano. É, se eu consegui, né? Aparou. Pode ver, os FPS dão uma caída violenta ali, mas vambora. Vamos seguindo. Tá bem melhor do que na live, né? Tá bem melhor do que na live, né? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Tá bem melhor do que na live, né? Toma! Toma essa perrada ai! Toma essa perrada! Toma essa perrada! Toma essa perrada! Mano que jogo bonito velho! Na moral! Toma essa perrada! Toma essa perrada! Show a esses mainlanders que Sakra é nossa isla! Muito louco! O FPS foi pra 30 mano! Mas é isso mesmo! Muito obrigado! 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 Caramba, mano. Como esse jogo é bonito, galera. Meu Deus, velho. Boa. Pronto. Mania, trilha sonora, velho. Tome. Você não deveria estar aqui, Sarah. É muito tarde para os fairy tales. É muito tarde para nenhum de nós. Cacetada, mano. Bravo, brabo, 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 brabo. Que começo brabo. Galera, então desmistificado na nossa live, viu? Todo o BO que a gente viu na live era por conta do OBS. Não era a otimização do jogo. Está mal otimizado? Ainda tem problema. Você vê lá que de 60 ele cai para 30 FPS. Isso, obviamente, é grave. Não tem DLSS, não tem FSR. Mas o problema que nós vimos na live era o OBS, tá, pessoal? Vamos lá. Então, é verdade. O reino, o reino é morto. O reino é morto. O reino é morto. Ele era um grande homem e um bom amigo. Eu... Eu vou me enganhar com ele. Nós todos me enganhar com ele. O reino de seu pai está na resta, o reino Magnus. Os pessoas procuram para você para a força. Eu ofereço minhas condolências e meu consul, como eu fiz para o seu pai por muitos anos. O grande Pestilência já voltou, Lord Bauras. Sim, eu ouvi os rumores. Eles não são rumores. Até agora, o reino de Sacra, o reino de Sacra, só nos próprios 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 próprios. E o reino de seus homens e 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 homens. O Pestilência é um punimento para aqueles que perderam a sua fé. É agora? Como conveniência... Você questione a Igreja. Você não é a Igreja, Madrigal. Você é apenas a ponta do seu pedido. Certo. O que é o motivo de esta doença, eu não posso permitir que ela se espere. Meu pai foi fracassado por muitos anos. Eu vou começar a fazer o que ele não conseguiu. Meu reino, você está... ...grieving. Eu tenho que recomendar contra... É já feito. Amanhã, Madrigal Selene e sua Inquisição vai para Sacra. Eu prometo que nós vamos limpar a isla da maldade de essa maldade. O reino novo reino em Igreja está bem colocada. Com o reino. Com o reino. Beleza! Cara, que lindo! Na moral, galera, que jogo lindo! Vamos lá! Lembrando que eu estou jogando num DualSense, tá, galera? Embora esteja aparecendo ali as informações do controle do Xbox, não reconheceu o meu controle do Xbox, não sei porquê. Aí eu tive que usar o DualSense. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu nunca me enviastei. Sacramento. Sacramento. O capitão do navio me disse para ir até a cidade de Sacramento, mas avisou que alguns saqueadores do grupo que atacou o navio podem estar às espreitas mais adiante. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Mostrar as missões de Sacramento. Acho que aqui. Nós estamos aqui e temos que chegar aqui. Tá bom. Colocar marcador. Deixa eu só ver uma parada. Mapa. Filtros. Mostrar no mapa. Bom. Pegar tudo que eu puder. A gente nunca sabe, né, meu? Opa. Machado. Ah, é picareta, mano. Não é arma. Para quebrar alguma coisa. O que precisar, eu acho. Não. Não, não podemos ir ela. Isso aí. Vamos dar uma palestra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, o jogo está bonito Olha essa água Galera, quem puder assistir na TV Porque o vídeo está sendo gravado Em 4K nativo para vocês Deem uma olhada São muitos detalhes Estamos quase Mas eu acho que o caminho Não é esse que a gente pegou Nossa, olha o tamanho da criança Braba ou não? Tá, isso aqui vai ser louco Caraca Impacta no andar do personagem Ó, tem Parryzinho também Pelo jeito Usando a própria arma Vamos lá, amigão É Isso é louco Gaste foco Que obteve liberando as runas Das suas armas Executar runa Como é que é? Ali, ó Ó Interessante Interessante Tesouros Tem alguma coisa Puxando Não é lá, ó Ah, aqui Sussurros Você pode descansar E salvar o seu progresso Nos sussurros De Serim Se a morte te encontrar Você sofrerá uma perda De durabilidade Mas isso Tá bom Tá E se eu quiser usar Bom, acho que cada vez Que eu interajo Com ela Já Já salva Já salva Coitado Rato Caramba Caramba Velho Caraca O cara O cara foi Violento Muito Violento Caramba Velho Mais um Matava Tem que tomar Muito cuidado Com o Parry Cara A janela Dele É muito Certinha Mas vai dar bom Vai dar bom Tipo assim Subimos de nível Boa Opa Ganhamos um traje Ok 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 Oh yes Bota um traje Em nós Tá bom Já vai melhorando Alguns atributos Legal Eu vou aumentar Boa Boa Cara Não sei como subir Lá Provavelmente Não dá Agora Não dá Não, boneco nada Não, boneco nada Não, boneco nada Ah, é aqui. Tá bom, agora sim. Beleza. Já melhorou. Pegamos a túnica não sei do que. Estamos tunicudos. Vamos embora. Bacila não, meu irmão. Nossa, é muito lento, mano. Desmembrou o maluco. Legal. Uau. Legal. Cara, artisticamente falando Impressionante É impressionante, galera. Sério mesmo Ah, danado. Eu ainda vou aí. Você vai ver O que é? O que é? O que é? O que é? Caramba, mano O que é? 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 Chato esse maluco, mano Chato pra um dedéu Pelo menos O que é? O que é? O que é? Na parede Muito bom Precisava de um escudo, mano Não tem Não tem escudo Bomba O que é? 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 Boa 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 Meu Deus, cara Calma Caramba Boa 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 Vamos lá. Meu Deus, cara. Nossa, velho. É, galera. Difícil o bagulho, hein? Bem no jogo. Estou achando que é moleza aqui, não é não? Não é não? É tão gostoso, mano, que a vontade que você tem é de nem ficar olhando o mapa, mano. É explorar mesmo, saca? Olha, mano, podia cair em cima do maluco, mano. Olha o mapa abrindo, ó. Toma, toma. Toma, precisa largar a mão de ser besta. Deixa eu ver se eu não tenho... Ah, achei o botão do mapa. Beleza. Chave do refeitório. Cara, teve um lugar que a gente não conseguiu ir por causa de uma chave. Eita, mano. Ah, não acredito, mano. Desperdicei meu golpe. Acho que é aqui, ó. Será que é aqui? Aqui que precisava de uma chave, né? Definitivamente precisa, mas não é a chave que a gente tem. Cara, olha o mapa desse negócio, como é que é construído, velho. Meu Deus. Tá, mas e agora, pra eu ir pra lá, mano? Todos caem, mas só alguns se erguem em revolta. Falem, pipipi, papopó. Tá. Opa. E legal que você vai em tudo quanto é lugar também, né? Você precisa de alça da alavanca. Tá. Temos que caçar essa alça da alavanca. E aí? É, definitivamente o caminho é ali, galera. Opa! Ah, garoto! Opa! 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 Facilei demais! Pô, se ele subisse ali, né? Opa! Opa! A questão é descobrir como chegar. Opa! 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 Por que está tudo tão fechado? Conseguimos! Como é isso, vocês fãs? Quem está escarmelhando agora? Como é isso, vocês fãs? Quem está escarmelhando agora? Não... Ah... Levantamento desse barraco do fim do mundo... Não há um... ... centímetro sequer de saco... Sacra que não tenha sido largado as traças... Vamos lá, amigão. Isso vai abrir a porta. Pegue-se no sacramento. Três as flores da Álvaia, para o oeste. Mas mantenha um cuidado. Eu ouvi que alguns desses rizinhos falam de... ... presença feia fora das cidades. Olha aí! Posso comprar uns paranauê... Receitas... Posso vender algumas coisas, reparar equipamento. Tá bom, mano. Legal. Galera, que jogo gostoso. Sério mesmo. Na moral. Isso aqui é melhor? Não. Mas é mais rápida, né? Cara, vou continuar com essa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pera aí. Ai, pô! Aê, pô! Você vai sair de novo. Ah... 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 Ahn... 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 Você vai sair de novo. Bom, capacetinho. Tá bom, já ajuda. Peraí, cara. Temos um problema aqui. Ah, não. Na verdade, acabaram mesmo o meu rango. Foi mal, ratinho. Nossa, galera. A vontade que eu tenho é ficar jogando isso aqui, velho. Tá muito bom. Tá muito bom. Dá uma salvadinha aqui rapidinho só pra descer. Vai que, né? Sei lá. Ah, e tem uma parada também que eu vi aqui. Cadê, cadê, cadê? Peso, ó. Tem esquema de peso, galera. Eu tô acima do peso. Na vida e no game, né? Eu poderia bem ter vendido alguns itens pra aquele maluco, né? Bom... Não! Hahaha! Tá bom, vai. Agora que eu já tô aqui, então, eu vou fazer isso. Vamos lá, meu amigo. Tem umas paradas pra vender pra você aqui. Ó, uma luvinha repetida. Um esqueminha ali. Pega uma tabuinha aí. Só pra ver se eu fico mais leve, mano. Ainda tô pesado. É, ainda tô bem pesado. Opa, peraí, peraí, peraí. Volta. A pergunta que fica... Eu acho que eu tô pesado por causa dos meus itens. Não é nem por causa... Itens que eu quero dizer, os meus trajes, essas coisas, né? Não? Deve ser, mano. Ah lá, ó. É. Bom, vamos lá. ią... Não é né? Não? Não, não é? Au, cara Receba Que louco Mas eu vou explorar lá embaixo primeiro Ó 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 Não sobe Caraca Olha onde a gente veio Ah Aê Agora eu posso descer você Tá bom Aqui a gente tá ligado que não Pô Mas como é que eu posso ir ali, cara Ó 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 Cara, eu jurava que eu tava indo pro saco. Cara, eu jurava que eu tava indo pro saco. Anéis? Como é que é? Ganha 2%... Olha! Legal, legal, legal. Calma, galera. Tudo bem. Calma, galera. Tá, são pessoas do bem. Cara, eu preciso de um arco, de alguma coisa aqui futuramente, não é não? Será que eu não tenho nada? Não tenho. Cara, eu preciso de um arco. Cara, eu preciso de um arco, certo? Cara, eu preciso de um arco. Cara, eu preciso de um arco. Olha esses matinhos, mano, muito louco Puta merda Puta merda é uma não castelo o fragmento ardente de que que isso aqui faz um ai para vender e meu amigo do boss eu vou apanhar no boss cara a hora que tiver que dar parry tô ferrado não aqui já fica pesado cara esse é um tipo de jogo que pra explorar ele inteiro seria delicioso em live puxa vida que droga mesmo não adianta ter enquanto não tiver um outro pc mano não tem acordo o Eita, mano Que é aquele primeiro boss, hein, galera Misericórdia Nossa, mano É ele mesmo, olha lá Daqui eu já vi ele Agora é a hora do sofrimento Meu Deus do céu Eu vou morrer demais Meu Deus do céu Cara, que lindo, mano Meu Deus Eu não consigo dar parry, velho Nossa, que lindo, mano Vamos morrer demais Vamos morrer demais Meu Deus E aí, filmor, bagulho Tá louco aqui, hein, mano Dá uns pratos aí Porque tá, tá osso aqui, velho Calma Deixa eu até ver, mano O que é que eu tenho Nossa, velho Não tem parry que funcione, cara Meu Deus Eu tenho que aprender a usar o parry nele, cara Se eu aprender o timing certo A janela do parry Aí fica lindo Ó, vai Mano, não vai, mano Não vai, mano Mano, não vai, mano Maluco do céu Maluco do céu Eu acho que eu precisaria de um escudo Ó, o parry é aqui, ó Bom, vamos lá Bom, vamos lá Caramba Eu não sei, eu tô ferrado Eu não sei, eu tô ferrado Não vou ficar tentando, velho Não vou ficar tentando dar parry, não, velho Não vou ficar tentando dar parry, não, velho Caraca Caraca, que desgraça Caraca, que desgraça Olha, vai, não vai ficar tentando dar parry, não vai ficar tentando dar parry, não vai ficar tentando dar parry Olha, não pega mano Olha, não pega mano Fomei Aê Cara, não dá pra ficar tentando Caramba, velho Não dá pra ficar Tentando dar parry não Eu sei que dá porque eu vi nos vídeos os caras fazendo Mas mano Não vou meter esse louco nem ferrando Requisito, 22 de coração Pra poder usar, tá bom E você? Você eu posso usar Cara, que irado, mano Na moral Não dá pra ficar Não dá pra ficar Eu me desculpe por a falta de hospitalidade. Meu amigo aqui tem seu guardo por uma boa razão. Uma vez que os raiders deram o velho fortaleza, o seu sangue foi levado mais e mais dessas coisas para a nossa cidade. Como você conseguiu matar essa monstrosidade? Meu Deus, seu Serum. O chamão de Vámonos foi respondido. Ah, eu disse aquele velho coote que estava perdendo seu tempo. Mas uma vez, eu estou feliz que eu estava errado. Serum, no sangue e na nossa cidade. Eu pensei que você seria mais alto. A sua forma é bem-vindo dentro de nossas ruas. Eu acredito que você encontrará uma casa aqui. Veja o guarda, em seu lugar. Bem-vindo ao sacramento. Da hora, mano. A animação desse game é absurda. Valeu, rapaziada. Estou chegando. As portas de sacramentas são sempre abertas para aqueles que precisam. Ou aqueles que mantem ela segura. Ajuda-se-se com a nossa comida e salvagem. Mas deixe o ale para mim. Ok, gostei do cara. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos ter que chegar aqui então. Você é o governo. Você é o governo. Head to the rookery. First, the tavern. Oh, God's reach, what now? Me inns, nothing but cinders. And me husband went venturing down to the shallows and never returned. Oh, but no. That ain't enough suffering to put on these shoulders. Now, I gotta deal with some outsider trampling over me livelihood. Can you rebuild me tavern? Can you find that soup for brains kooker marriage? Well, in that case, we got doors on all sides. Can you find that soup for brains to go? Boa. Boa. Peraí galera. Peraí. 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 Deixa eu deixar uma parada aqui de baixo para mim. Beleza, Rombone. Aparentemente aqui a gente não vai ter problema, né? Deve ser uma cidadezinha de boa, só pra trocar ideia, conhecer personagens, esse tipo de coisa. E você? Vixe. Tá, mano, vamos fuçar, vamos dar uma olhada no mapa. E aqui tá pesando, hein? A FPS foi pra 30, mano. E as pessoas perguntam, Guaya. Mas eu tô rodando em 4K, né, galera? Dá pra rodar em resolução menor. E com certeza seu resultado vai ser ainda mais interessante. Deve ficar subiando, filho. Tá doido? Tá. Chegamos a um dos limites da cidade. O pior é que eu com essa espada aqui, mano. Deixa eu tirar esse bagulho aqui. Ficar mais de boa pra andar. Eu acho que aqui vai ser só exploração, mano. Esse parque deve ser o lugar onde eu compro, né? Uma casa, né? E eu vou tentar conversar com todo mundo. Nossa. Nossa. Desculpa aí, moço. Mano, legal que cada um tem uma interação. Cada personagem deve ter sua participação dentro do enredo. Ou não, mas pelo menos você já se sente que são NPCs únicos, né? E isso é bem legal. Olha lá, não tem rostinho diferente, não. Pô, que legal, mano. Galera, eu tô adorando, mano. Dá moral mesmo. Ó, Dog Dog. Ó, Dog Dog. A cidade tem o seu lado zoado também, né? Cara, tem o lado bem zoado da cidade, mano. Isso não é legal, cara? Tudo quebra, mano. Isso é muito louco. I amei. Cuta a cidade. God's punishment will destroy all of Ahtlan. His loyal children will die alongside this filthy do... Curse them, and cast them out. I amei. I amei. Do you need any help? I feel as if I'm at the end of a terribly long bit of string Dangling from the end and watching it fray That's it That's it Okay Let's see Let's see We're going to go We're going to go We're going to go Exploring is cool Ainda mais um jogo que te incita a fazer isso, né? Pô, tá mó da hora, velho Tá bom, moço Opa Comerciantes Em Sacramento Você encontrará uma variedade de comerciantes Cada um oferecendo serviços exclusivos Eles podem vender itens e cursos, PPV, pô, 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 tá? Trabalha com madeira Oh, mano O cara que vai... Olha, isso aqui que eu preciso, velho Oh, eu posso comprar mobílias, coisa, pra nossa casa, né? Runa? Encantar? Eita, mano Encantar, ó Infundir Infundir Colocar runa Olha aí, ó Tá, bom saber que existe Raridade de item, comum, raro, infestado É... E único Encantar Transforma equipamentos comuns Inserir joias Infundir Tá, a gente ainda vai fuçar nessa mina aqui ainda, cara Muito ainda É, foi eu É, foi eu É, foi eu Eita, mano É o pai dele, quer ver? Oh, obrigado Legal, legal Deixa eu ver, no mapa eles ficam marcados Não fica Pô, poderia, né? Peraí Caroline Quer ver que essa mulher vai me dar uma casa pra nós? Comida, anel Tá bom, meu amigo Opa Opa Oxi Ah Não, não, não Mira, eu lembro Nós decidimos Eu vou primeiro Tudo bem Tudo bem Que legal, mano Que eu tô sem grana, né? Mas, ó Trajes Alfaiates Ah Ah, começa a marcar algumas pessoas, pelo menos no mapa Tá bom Tá bom Viagem rápida desbloqueada, beleza Viagem rápida desbloqueada, beleza Viagem rápida desbloqueada, beleza Não Não Não, você está realmente aqui A Serum em sacramento Então, a água foi certo Você veio Mas... Eu tenho que me apresentar A luta A luta A luta A luta É A luta A luta A luta Que lugar é esse, mano? Eita, onde eu tô, mano? Cara, olha o cenário, mano. Que da hora. Cara, esse jogo tá lindo, velho. Meu Deus. Deve ser algum lugar pra alguma missão que eu ainda não tenho acesso. Cara, jogo muito bem feito, cara. Muito bem feito. Mais uma vez, Amon Studios, mano, chega chegando, tá ligado? Que nem eu nos porradão. Aqui, certamente, dá pra ir lá em cima. Mas, por algum motivo, ainda não consigo. Opa! Lá embaixo. Opa! Onde está? Onde está? Parece quase criminoso Onde está? Se pá, eu vou ter que subir aqui, ó Não Não Aqui é para ter alguma ponte aí, ó Isso aqui mesmo Cara, olha esse cenário, velho É, acho que é isso aqui mesmo Você está chegando Eu sabia que seus letras não estão em vain É uma honra conhecê-lo Eu nunca ouviu os antigos textos sobre seu tipo Eu nunca ouvi o antigo Abre a cor do mar A coroa A coroa A coroa A coroa A coroa A coroa O que é isso? Você não ouviu? Os Serum chegaram. Eles não vão vir. Nunca responderão. Eu me desculpe. Ele é um escolar maravilhoso, mas... é muito tempo. No Deus. Eles já estão aqui. Gov. Gov. Ellsworth. Madrigal Selene. Eu me desculpe por a falta de uma oportunidade. Se você enviou a palavra, deve ter sido perdido. Uma oportunidade, não é? Hã? Quanto tempo, Phelan senti-se reenforcimentos. Minha Inquisição está aqui como um acto de desculpação, Baron Winnick. Há uma presença desculpação nesta ilha. Eu venho em nome do King Magnus, que me enviou. King Magnus? O garoto? Eu... Eu... Desculpe-me. Eu pensei que você tinha ouvido. O irmão, o rei, o rei, já passou. Caraca! O que é? O que é? É um mês amanhã. Você deve voltar para Phelan, Governor. O rei. O rei, o rei, o rei. O rei. Eu convido o rei, o rei. O rei. Thank you, Matrigal. Mas Sacra é minha casa. Sacra é minha casa. Sacra é minha casa. Sacra é minha casa. Meu Inquisição têm nos quarteredos em Fort Reach, e nós vamos por tanto tempo que custa o rei. Fort Reach? Caraca, mano, tá lindo demais isso aqui. Onde está a igreja quando a gente estava morta e morrendo? Nós estávamos pedindo por desculpas. Nós levamos o que precisamos. Odessa, não. Mano, que animação daora, velho. Meu Deus. Caraca! Eu te ensinava que aquele movimento pequeno. Você vai arrumar um escorte do meu vanguard para Caelan. Caelan? Vai ser feito. Tem alguma coisa que nós podemos fazer? Você pode desculpar, governador. A salvação está na mão. Você chegou em tempo para salvar a nossa isla. Não só em tempo para ver o seu ruínio. Ok. Que treta, mano. Sacramento. Um alojamento. Boas-vindas ao seu novo alojamento. Você pode armazenar itens do seu inventário, compartilhar com outros jogadores. baú comunitários. Ah, como é que você acha com essa roupa cheia? Eu deveria ter uma palavra com o alojamento. Quem é isso? Bem, um visitante. Claro. Claro. Eu me disse ao guardador que essa torre não está encaixada para o alojamento. E ainda... E aí ele vai. Bordando qualquer outro alojamento que vem. Você tem que ir para cima. Não tem caminho para agora. Um alojamento, deve ser um alojamento que vai ser um alojamento. Vai nos levar no mercado em metadeira. Muitas dias você me encontra não longe de lá. No alojamento. No alojamento. No alojamento. Mácar Danos. Eu posso arrepair qualquer coisa com o materiale certo. Oh, só que loucura. Tá bom. Você já está acordado. Sirem, você deve ver isso. Eu sonho sobre eles. Os direis osまos se tornam, mas não é rompán. O seu corpo se tornam como álodos... O óleo e o fome em seus olhos. Mano, olha esse bicho. Ah, mano, é o bicho que a gente matou, velho. Olha lá, é o bicho que a gente matou, ó. Olha lá. Tch, 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 tch. Eu me desculpe, é o meu nervo. O Icora deve fluir através de suas vens. O Skrull diz que dá força para sua sorte. Vá para o Watcher. Essa habilidade é... É além de mim. Beleza. Uou. 5 espaços para equipamentos. Espaços para itens. Para anel. Para arma. Que doideira. Que doideira. Agora, se você não encontrar mais do Torn, coloque o Icora e o traga aqui. Mas, tenha cuidado. Essa isla escrava com a vilão. Eu sugiro que você visitar o mercado para as suprimentos, antes de sair da cidade. É, mano. Aumentou o número lá mesmo, ó. Interessante. Olha a cidade de dia, mano. Nossa, galera. Na moral, que jogo bonito, velho. Pelo amor de Deus, cara. Caramba. Está muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Tem um horário ali em cima. Tem um horário ali em cima, ó. Deixa eu só ver uma parada. Cadê, cadê, cadê? Indicadores, atividades. Em andamento. Um jovem acadêmico chamado Juan pediu que trouxesse Icora de Praga para o sentinela do Atalai de Sacamento. Vou mostrar no mapa onde está isso. É. Ué. Maril d'Arms apareceu. Nossa! Mas eu acho que eu ainda não consigo, cara. Teria que dar um pulo violento, né? Eu acho que eu ainda não consigo pular. Randolph. Peraí, mano. Peraí, 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 peraí. Volta. Será que eu já tenho o que esse cara estava querendo? Ué, mano. Opa. Ah, o baú comunitário. Eu posso deixar algumas coisas aqui pra galera, eu acho. Tá, e certamente qualquer hora eu posso vir aqui também e pegar o que deixarem pra mim. Sei lá. Nossa, galera, eu tô gostando tanto, mano. Na moral. Pô, mais do que eu achei gostaria, cara. Que jogo incrível. Eu queria estar fazendo live. Ai, meu Deus. Droga. Minha esposa trouxe um cafezinho gostoso aqui. Estão servindo o café? Ah, ele tem esse cara aqui, pô. Oh, não. As soon as you find any more right, I can't promise he'll help again. Esquese. Is it true? There isn't. Take the old fortuna. Eee. 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 O som de ferro e flecha. O som de deliverance. Vamos lá, vamos dar uma fuçada. Vai aqui. 20 fps, aguenta aí mano. Tá, deixa eu já... Vestir uma espadinha. Auuu. Auuu. Meu Deus cara. O que é isso? É, é brabo mesmo Caraca, mano 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 Cara, que maluco brabo Ganhou uma calça Esse lance do empurrãozinho ali ajuda, mano Mas cara, o parry desse jogo é muito difícil, cara Muito difícil Meu boneco deve estar pesado, é, está pesado de novo Descartar Cola aí, doidão O lance de dar um empurrão Gasta toda a estamina de uma vez, vocês viram? Cara, que jogo bonito Eita, eu me afogo A estamina acaba e eu me afogo, mano Eita, nós Tá, faz sentido, ok 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 Tô louco, velho Morri, mano Cara Cara, o cara tem arma imbuída de elemento, cara Gostei Cara, eu gostei disso E o meu parry não adiantou muito, não Porque peguei fogo do mesmo jeito Nossa Calil Nossa, Calil Não Não tem parry que venda Não 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 Meu Deus! Ah! Ó, eu tô com a minha armadura e com a minha arma comprometida ali embaixo, pelo que eu tô entendendo, ó. Tipo, o ideal é voltar num ferreiro e reparar. É tipo um The Witcher aqui, pelo que eu entendi, essa parada. Ah, não! Ah, ia matar. Caraca, maluco! Ah! Caraca Eu tô pesado, minha armadura tá zoada E minha estamina já Tá indo pro saco Smel the leather Pena que essa arma é uma droga Que isso, mano De nada Galera Nossa, morri, mano Morri Rapaz, que loucura É, eu acho que eu vou ter que voltar Ir pra sacramento, arrumar minha armadura Porque maluco Eu acho que você está chegando por um bounties Seren Eu disse a Ellsworth Eu pensava que era um erro Deixar você passando a nossa porta A soldado com não rank É um pedaço de um bandido Mas ordem É ordem Ou é que é uma ideia de fora? Ordem Respeito Disciplina Bom, as longas que você esteja aqui O que eu acho que será por muito tempo Eu tenho bounties para coletar E desafios para completar E não é suficiente Cada dia parece que há mais Não há restos para nós que mantemos o caos No bairro O que você... Caçadas Olha, cara As recompensas são legais Caçadas diárias, mano Ah, é uma por vez Tá E... Peraí Caçadas Ali em cima Abata A infestação de ratos No mangue Orban Ele não mostra Onde está Mas daí se pô Ah, eu tenho que caçar no mapa Onde que é o mangue Orban Bom Tudo bem Vamos descobrir Olha o Phil Moore lá Repara aí, mano Que o bagulho está doido A gente gasta grana Para reparar Tá É Por enquanto é isso Bom, galera Então eu vou ficando por aqui Pô Divertido demais Estou adorando o joguinho Muito bom E vamos fazer a série gravada Então, cara Nesse formato de estreia Tal Vai ser o que Infelizmente vai ter que fazer Já que a live não rolou Mas o game está uma delícia Joguem E depois comentem aqui O que vocês acharam Beleza? Beijo no coração Sucesso Até a próxima, pessoal Valeu